A realidade virtual está começando a ganhar espaço no mercado dos dispositivos eletrônicos. Hoje em dia, um dos maiores exemplos dessa tecnologia são os óculos de realidade virtual que vemos tanto por aí. Atualmente, até podemos comprar óculos do tipo simples e baratos, feito por variadas marcas e com formatos variados. Alguns nos permitem até encaixá-los no nosso smartphone para jogar alguns games ou mesmo para ver filmes. A ideia é a de que a experiência da realidade virtual ofereça efeitos visuais, sonoros e até táteis, para que a imersão do usuário no ambiente simulado seja completa e assim para que se possa realizar cada vez mais atividades no mundo virtual, tendo os famosos óculos como utensílios, que fazem parte do dia a dia. E realmente, pesquisadores e empresas do mundo todo estão empenhados em criar funcionalidades virtuais cada vez mais avançadas para que possamos viver ainda mais conectados com essa nova realidade, desfrutando de sensações amplificadas. Mas uma coisa é usar um brinquedinho desses numa horinha de diversão ou outra. Mas e se isso fosse um pouco mais, digamos, prolongado? Será possível hoje já vivermos conectados 24 horas a esses óculos de realidade virtual? Temos atividades suficientes que nos permitam ficar conectados o tempo todo? Existem maneiras de conciliar o uso desses aparelhos com todas as nossas atividades rotineiras, desde as de lazer até as do trabalho? Nossa mente aguentaria essa conexão contínua com o ambiente virtual abandonando de vez o mundo real? E quanto aos efeitos fisiológicos e psicológicos em quem se submeter a essa experiência? Eu sou Benjamin e nesse vídeo vamos imaginar como seria utilizar um óculos de realidade virtual por dias seguidos o tempo todo. Será que isso seria possível? Teria consequências? Acompanhe comigo e vamos entender bem melhor como tudo isso funciona. Bom, quem está acompanhando os filmes da Marvel teve a oportunidade de ver como os óculos de realidade virtual poderiam funcionar no mundo real com o personagem de Tony Stark, vivido pelo ator Robert Downey Jr. Nos filmes, o capacete do Homem de Ferro funciona como se fosse um tipo de ultramoderno óculos de realidade virtual. Basicamente, ele assiste TV, vê vídeos, ouve áudios, navega pela internet, manda mensagens de texto ou voz, faz ligações e até videochamadas. Ah, e ainda consegue enxergar o mundo real. As operações ainda são facilitadas com o auxílio de um assistente virtual. Esse assistente seria como se fosse a Cortana do Windows ou a Siri da Apple que temos hoje nos smartphones. E embora nós não tenhamos essa tecnologia disponível, tal qual no longa-metragem, ele não é bem uma ficção científica não. Você duvida? Olha, todo mundo que manja de tecnologia sabe que a realidade virtual se expandiu em várias áreas. E não apenas em jogos de entretenimento, como simuladores para tarefas cotidianas, ou nos jogos famosos como Skyrim e Resident Evil. Algumas escolas e universidades de todo o mundo já utilizam a realidade virtual para melhorar a aprendizagem dos alunos, principalmente na educação à distância. Nos Estados Unidos, por exemplo, a realidade virtual já está sendo testada em simulações para a formação de pilotos da Força Aérea com economia de milhões de dólares e também nos mais variados treinamentos militares. E no ambiente profissional, a realidade também pode e tem sido aproveitada em teleconferências e na concepção de projetos para design, engenharia, arquitetura e até nas artes plásticas. Até na medicina, o uso já começou a mostrar sua força, especialmente na formação de futuros cirurgiões com situações simuladas e em tratamentos para a dor através de experimentos de imersão virtual. É, gente, de fato, impressionante saber que existem tantas aplicações da realidade virtual no mundo real, já disponíveis e melhorando o mundo em que vivemos. Mas, como disse, são usos aqui ou ali esporádicos, complementares, entendeu? E agora que temos uma ideia de quão avançada essa área está, voltamos à pergunta principal deste vídeo. Será que estamos preparados para usar os óculos de realidade virtual o tempo todo? Pois, acreditem ou não, o jovem americano resolveu encarar esse desafio. Jack Wilmuth é um funcionário da Disrupt, uma empresa fabricante de óculos em tecnologia VR, que é a sigla em inglês para realidade virtual. Acontece que o cara se ofereceu para um desafio de ficar sete dias ou cerca de 168 horas seguidas com o óculos preso ao rosto, sem ficar sem o acessório em momento algum. Como parte do desafio, Wilmuth não poderia retirar os óculos para dormir, nem durante o banho. Ele precisaria continuar com o óculos para realizar pequenas tarefas cotidianas, como cozinhar ou lavar louças. Para isso, ele ativava a visualização por câmeras, embutidas em seu headset. Caso o aparelho ficasse desconfortável em seu rosto, ele poderia substituir por um mais leve. Contudo, a troca deveria ser feita de olhos fechados em, no máximo, 30 segundos. A proposta da empresa Disrupt é de que, em até 2038, os smartphones sejam substituídos pela realidade virtual e que todos nós tenhamos conosco um headset que nos conecte a essa nova realidade. O desafio que foi vivido por Wilmuth era uma importante verificação de como tudo isso poderá ser feito. Contudo, o desafio foi mais complexo do que parecia. Para encarar toda a proposta tecnológica, Wilmuth precisou criar, então, uma nova rotina diária. Assim, ao acordar, ele já começava o dia jogando games de esporte de realidade virtual. Depois, preparava um café da manhã e, então, ia para o computador, onde trabalharia. Após um tempo, por volta de meio-dia, ele participava de reuniões sociais. Tudo isso sempre conectado aos óculos, é claro. À tarde, ele voltava ao trabalho e, após o expediente, aproveitava o tempo livre para mais esportes e games em realidade virtual, finalizando a noite assistindo a Netflix já na hora de se deitar. Descrevendo em palavras, não parece algo tão difícil. Mas o jovem revelou que essa rotina aparentemente fácil não foi moleza no início e que ele teve muitos problemas logo no primeiro dia. Wilmuth precisou de um período de adaptação a essa nova realidade e as primeiras horas com os óculos foram um choque. Uma sensação de disrupção tomou conta dele e ele sentiu como se estivesse perdendo a noção do tempo. Inclusive, essa noção do tempo foi um dos primeiros efeitos que ele sentiu quando precisou se acostumar a enxergar o mundo por meio de câmeras. Wilmuth falou que era tudo muito estranho e que foi preciso ajustar sua coordenação motora e senso de distância para poder pegar objetos e realizar atividades simples. Até que fosse se familiarizando, deixou cair objetos regularmente, sentia-se tonto e sua cabeça doía com frequência. Nas redes sociais, os seguidores de Wilmuth ficaram divididos quanto ao experimento, com alguns enxergando grandes possibilidades nessa maneira de viver e outros repudiando o uso da realidade virtual em tarefas diárias que não são virtuais. Após as primeiras seis horas com o uso do equipamento, o rapaz afirmou que passou a sentir falta de ver e interagir com os ambientes externos e da luz solar. Ele descreveu que nesse momento inicial foi tomado por uma intensa claustrofobia. A sensação de viver em um mundo virtual não era apenas visual. Ele passou a sentir-se fechado dentro de uma nova realidade e nos momentos em que via seu apartamento e realizava ações simples, através das câmeras, era como se ele não estivesse ali. Wilmuth sentiu que não conseguiria levar adiante o experimento nessas condições e precisou então buscar atividades e rotinas alternativas, para que o experimento pudesse continuar sem prejuízos psicológicos. Assim, após assistir uma simulação de um passeio na África, jogar um simulador virtual de boxe por meia hora e fazer 15 minutos de yoga, ele publicou nas redes sociais que sua mente havia se acalmado. O game de boxe fazia com que ele se sentisse como se estivesse se exercitando de verdade. E simuladores multiplayer de yoga e meditação guiada passaram a fazer parte de seu dia a dia. E após esse complicado período de adaptação, o jovem se viu cada vez mais envolvido pelo mundo virtual e suas possibilidades ficaram melhores. Wilmuth fez passeios virtuais à estação espacial, vestido como um astronauta, passeou de trem e usando o Google Earth, sobrevoou e conheceu a França e vários países sem sair do sofá, é claro. Passou a jogar games variados, se conectar às salas de reuniões virtuais e chats para bater papo e até assistiu filmes com companheiros virtuais. É, gente. No mundo real, Wilmuth se relacionava com pessoas, porém agora estava cercado por NPCs, avatares de pessoas reais. Após as primeiras e difíceis 48 horas, o ambiente virtual passou a ser o seu mundo e a sua própria realidade. Deixando de ser apenas algo que ele via através das câmeras do headset. O experimento mostrou que a tecnologia VR pode realmente nos manter conectados de várias formas, como a tecnologia convencional ainda não consegue mais. No entanto, ainda pode ser um grave desestímulo à inspiração e à criatividade. Pela falta das ricas sensações naturais. Além de criar uma dependência, como nunca se viu antes, de aparatos tecnológicos. Mas o jovem conseguiu concluir o desafio mostrando que no caso dele foi possível se adaptar após uma semana usando óculos de realidade virtual. Mas e o que aconteceu com esse corajoso jovem ao se desligar desse novo cotidiano virtual? Ora, outro período de adaptação tão complexo, é claro, como o do primeiro dia de experimento. A primeira sensação que ele narra é a de vertigem e desorientação, o que não é estranho após 160 horas imerso numa realidade virtual. Wilmot também disse ter sentido dor de cabeça e dificuldades para enxergar num processo que ele chamou de reintegração e que durou por volta de 24 horas até ele se sentir conectado de novo ao mundo real. Após ter se reintegrado, o jovem pôde afirmar com toda certeza que a natureza era maravilhosa e que os cheiros e sensações físicas têm uma energia fantástica e, em muitos detalhes, ainda não alcançados em plenitude pela tecnologia. Ao fim de todo o processo, ele escreveu A realidade virtual é o que quisermos que ela seja. Bom, não é possível dizer que todas as pessoas reagiriam da mesma maneira que Wilmot, uma vez que tudo envolveria rotinas pessoais, condicionamentos físicos, psicológicos e muito mais. Mas, e você? Teria coragem de se conectar ao mundo da realidade virtual e passar todos os seus dias nessa nova realidade? É, gente, eu acho que isso é o futuro, mas... E se for? O que aconteceria? Deixe sua opinião aí, se inscreva no nosso canal e até o próximo.